Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa delícia de hoje, Carolina, aquela facilidade aí para vocês, modo super bem explicadinho, quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E aqui vamos iniciar os ingredientes da nossa Carolina, é bem pouquinho e fica uma delícia! Aqui na panela vamos acrescentar 250 ml de água, 100 gramas de manteiga, de preferência para manteiga, que dá um sabor diferente também aí na nossa Carolina. A minha manteiga está até molinha já, mas ela vai aquecer ali. Coloquei também uma colher de sobremesa de açúcar e uma pitadinha de sal. Agora aqui a gente vai deixar até que derreta a manteiga e que faça essa fervura, tá? Fazendo isso, a gente já deixou separado uma xícara, eu uso como medida 200 ml, tá? Então vai ter 120 gramas aí de farinha de trigo. E está separado ali no bowl também 4 ovos grandes. Se o seu ovo for pequenininho, aí você vai acabar usando 5. E aqui toda a farinha, aqui eu já desliguei o fogo, viu? E vamos misturar e agregar bem essa farinha primeiro, antes de ligar o nosso fogão. E aqui, antes de ligar o fogão, misturei muito bem aqui, ó. Vocês podem observar, tudo bem homogêneo. Agora aqui a gente vai precisar cozinhar a nossa massa. E aqui a gente vai de um lado para o outro, usando, apertando. O pessoal vai ficar em torno de 4, 5 minutinhos. E a gente vai unindo essa massa e cozinhando. O tempo inteiro mexendo, vocês vão perceber até que a massa, ó, pode ver que ela vai até desgrudando aí do fundo da panela aí, ó. Essa panela minha é de cerâmica, então é difícil ela grudar alguma coisa. Acaba nem pegando, dando aquela pegada que todo mundo fala, né, ó. Ela vai deslizando e você percebe a nossa massa aí que fica maravilhosa. 4, 5 minutinhos no fogo médio aí é o suficiente. Agora aqui, para a gente acrescentar os ovos, a gente vai precisar que essa massa esfrie, tá? Então, a gente, você pode bater na batedeira ou fazer como eu fiz aí de um lado para o outro, até que ela esfrie. E aqui, esse processo, você pode bater na sua batedeira ou fazer à mão. Fica do jeito que vocês quiserem aí. Ó, agora eu vou começar a colocar o ovo um a um. Fica desse jeito a massa, é esse mesmo processo, tá, pessoal? Ó, meus ovos são os ovos grandes, então deu certinho para eu usar 4 unidades. Se for menorzinho, aí você usa assim. E aqui a gente segue misturando um ovo por vez, tá? Fica essa massa meio estranha, meio esquisitona, mas é isso mesmo. Pode ficar tranquilo aí, que no final que a gente vai misturando vai dar super certo. Ela vai ficar uma massa diferente e mais molinha. Ó, tem dois ovos, a gente vai com mais um. E a gente segue misturando. E a receita de hoje, essa carolina me rendeu 50, essa massa me rendeu 50 carolinhas. E seguindo misturando os ovos e agradecendo muito o carinho de vocês. Obrigada, pessoal, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Obrigada a você inscrito, obrigada a você que está se inscrevendo também. E olha a nossa massa, esse é o ponto. Vocês viram quanto que ela fica cremosa, não fica nem tão dura e nem tão líquida também. Aqui, pessoal, eu vou usar papel manteiga, tá? Para quem tiver aí tapete de silicone também dá super certo. Com o bico com o ar, eu vou fazendo as carolinhas. Ela está fazendo essa pontinha, pessoal, mas depois é só colocar a pontinha do dedo na água e apertando para que desce essas pontinhas também, tá? Ó, eu deixei até um pouco muito junto, sabe? No final das quantas horas elas crescem no forno. Aqui já é a segunda assadeira, tá? E aqui a gente segue nas carolinas. E seguindo aqui pitangando as nossas carolinas, forno pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, vai ficar mais ou menos uns 35 minutos. Olha a lindeza das nossas carolinas lá. Bom, como eu disse para vocês, eu deixei muito pertinho, elas acabam crescendo. Depois que eu desliguei o forno, pessoal, eu deixei elas lá dentro do forno mais 10 minutinhos, tá? Eu deixei por quê? Porque já teve uma vez que eu fiz, eu logo tirei. Eu achei que elas deram uma murchadinha. Deixando lá, elas conseguem ficar daquele jeito, ó. Desse jeitinho, lindas e crocantes, tá? Então, elas ficam perfeitas. E aqui eu comecei. Comecei furando aqui, mas depois eu percebi que dá para já ir com o próprio bico mostrando para vocês. É que eu fiz tudo pelo fundo, ó. Agora que eu estou recheando todas elas pelo fundo, vou usar aqui 200, é, 800 gramas de doce de leite. Estou usando aqui da Norcal. Peguei um biquinho pequeno, é o 22 aqui da Cake Brasil, ó. Enchendo bem as nossas carolinas no capricho. Ó, esse excesso depois eu vou tirar também. Separei também para banhar a cobertura, a blend. Derreti 250 gramas, tá? Às vezes pode usar um pouquinho mais. Aqui eu limpei e tampei, ó. Vocês podem ver que eu passei um pouquinho de chocolate na parte de baixo. Para que o doce de leite não fique melando, né? E aqui, bora banhar aqui. Então, a gente dá umas leves batidinhas também ali na cobertura, né? Para que não fique todo espalhado o banho, né? E olha que lindeza as nossas carolinas. E vamos seguindo aqui nos banhos das carolinas. No capricho. Ah, outra coisinha, pessoal. Do jeito que eu vou banhando, vocês viram que a espátula está ali, né? Eu vou misturando também. A panelinha e a espátula vocês encontram também na nossa lojinha. E olha o brilho da nossa cobertura aí no orcal. Feito isso, deixei secar e olha o resultado da nossa carolina. Carolina feitas aí por vocês. Ah, recheio doce de leite, recheio pronto no orcal. Mas você pode estar usando outros recheios também, tá? E olha a lindeza que ficou. E é claro que eu vou mostrar por dentro para vocês como ficou. Porque tem gente aqui que está querendo provar as nossas carolinas, né? A nossa carolina. E olha só, pessoal, que maravilha. Vocês percebem a textura da massa, a textura do recheio. E ficou demais. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.